Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor, confie no Senhor. Confiança. O que significa confiar no Senhor? Quando você passa a confiar, você passa a ter uma fé inabalável. E quando você passa a confiar e a ter essa fé inabalável, você vai ter benefícios esplêndidos. O título da nossa mensagem de hoje é Ore, Confie e Esfere. Orar é a parte principal. A oração é uma das vertentes espirituais maiores para nós mantermos esse contato com o Deus Todo-Poderoso. Quando eu oro, eu passo a confiar mais. E quando eu passo a confiar, tenho uma condição, esperar. Esperar de Deus. E o tempo é dEle. Eu sou Paulo Miranda e mais uma vez aqui estou para falarmos dos ensinamentos de Cristo, para falarmos das Escrituras Sagradas. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu like, como também ativasse o sininho das notificações, para você receber as próximas mensagens. Desde já, eu profetizo na sua vida um dia maravilhoso, cheio do Espírito Santo de Deus. No final desse vídeo, nós iremos orar. Irei orar pelos enfermos, pelos endividados. Irei orar para que todos sejam agraciados com as bênçãos do nosso Criador. Voltando ao assunto, que é um assunto importantíssimo para nós, porque é do tocante a oração e também esse tempo de espera, a confiança. Então, eu espero que você continue assistindo esse vídeo, que é de suma importância para você e para mim também. o que significa confiar, você depositar sua confiança e os benefícios que eu terei. Confiar vai gerar em mim uma confiança no Deus Altíssimo. E a partir do momento que eu começo a orar por um determinado propósito, essa oração tem que ser perseverante, é uma oração contínua até recebermos o nosso propósito e a partir daí continuar orando. A oração não tem limites. E aí você começa a orar e outra condição, passe a confiar. Passe a confiar. Porque essa confiança vai gerar esperança. Nós já falamos aqui um vídeo a respeito da esperança. Ai de nós, se não tivéssemos esperança no Deus Todo-Poderoso. Ai de nós, quando estamos atravessando um problema dificílimo, um problema com situações totalmente adversas, se nós não tivéssemos esperança, eu não sei o que seria. E essa esperança gera confiança. E uma confiança sedimentada. Uma confiança alicerçada. Porque nós estamos orando diante de um Deus que tudo pode. Que tem domínio sobre tudo. E que virá em nosso socorro. Se a gente for citar aqui personagens da Bíblia que oraram tanto e com o tempo receberam, vamos dizer assim, a sua vitória. Por exemplo, Ana. Lembra de Ana que orou 25 anos para com que ela fosse mãe, se tornasse mãe, tivesse um filho. E Deus a atendeu. Ela teve o filho, o profeta Samuel. Assim também outros e outros personagens que não pararam de orar até receberem aquilo que ele almejava, que ela almejava. E continuaram orando, porque nós não podemos parar de orar. a oração tem finalidades, mas essas finalidades são muitas. Até para agradecer continuadamente a esse Pai maravilhoso. Então, meus irmãos, o significado dessa mensagem, o resultado que nós queremos e, provavelmente, claro, que todos que estão tendo acesso a esse vídeo sabem disso aí, todos, praticamente quase todos. mas é para alertar e mostrar que a oração tem que ser contínua, a confiança tem que ser integral e o resultado é com Deus. Por isso, ore, confie e espera e deposite a sua fé em Deus, indiferente do que você esteja atravessando. Se coisas boas ou coisas adversas, problemas, dificuldades, porque simplesmente essa confiança vai edificando você e com isso você será purificado, purificada e com uma capacidade extraordinária, porque a fé vai te colocando em patamares maiores. Porque quanto mais eu exercito a minha fé, eu fico capacitado, eu fico com coragem, tenho determinação. Quanto mais eu oro, a minha fé é sedimentada, a fé é um exercício. Quanto mais eu me dou diretamente com Deus, que eu vivo diante das coisas de Deus, a minha fé ela vai sendo alicerçada cada vez mais. isso aí é doutorio, é bíblico. Quanto menos eu viver envolvido com as coisas de Deus, a minha fé vai esfriando. É uma questão de lógica. Eu já disse aqui, se hoje eu congrego, oro, medito na palavra, leio a Bíblia, canto louvores, tiro o tempo com Deus em oração, a minha fé está sempre exercitada. E quando eu paro de fazer isso? Passo um dia, dois, três, quatro, vai esfriando. É como o fogo do monturo, uma fogueira que você faz. Se não estiver sempre atiçando ali, o fogo apaga. E com a gente também não é diferente. Estou falando de fé, desse exercício contínuo. Então a oração é uma chave, é uma ferramenta para você manter essa fé, orando sempre, lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental você ler todos os dias, nem que seja um capítulo, um versículo, dois versículos, três, dependendo do assunto que você queira. Volto a repetir, olha o que diz Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essa confiança gera esperança e para eu confiar, eu devo orar, senão não terei resposta. Sem oração, não terei resposta. Sem oração, não teremos resposta. É a ordem natural das coisas. Se eu não falo com Deus, Ele sabe tudo que eu quero, mas Ele não vai me responder, Ele quer me ouvir. Então, é isso aí, meu irmão, vamos continuar orando, vamos continuar confiando, sabendo que no momento certo, Deus chegará com a resposta para você, para mim, para todos. Basta buscarmos, que a resposta virá com toda certeza. Vamos orar, vamos agradecer esse Pai maravilhoso, esse Pai que tudo pode, esse Pai que realmente age ao nosso favor. Basta procurarmos, termos atitudes. A atitude é a parte essencial do ser humano. No livro do profeta Isaías 1,19 diz, se quiserdes e obedecer-te, comereis o melhor da terra. Mas, Ele fala por inspiração de Deus, se quiser-te, é uma questão de atitude minha, sua. Se eu quero, aí, eu devo obedecer. E o resto é com Deus. então, vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai Celestial, agradecer por mais um dia, por outros dias que virão, porque Ele tudo pode, Ele tem domínio sobre tudo. Fez seus olhos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, eu que te peço permissão para entrar agora na sua presença para te agradecer mais uma vez, para te agradecer, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito por mim e por todos nós, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, muito obrigado, meu Deus, glórias a teu santo nome, e eu te peço, Pai, bênçãos para todos, para todos, dê ordens, Pai, aos anjos que nos guardem de tudo mal, cura, Pai, cura essas pessoas que estão doentes, enfermas, com doenças às vezes incuráveis, que estão com câncer, com dores pelo corpo, cure, Pai, cure o seu povo, pessoas que estão com seríssimas dificuldades em todos os sentidos, essa pessoa que está muito enfraquecida, com dores nas pernas, dores por todo o corpo, com muita ansiedade, depressão, dificuldades de se locomoverem, cure, Pai, cure todas elas em nome de Jesus, tire esse peso da vida de cada uma, Pai, dessas pessoas, dê a elas capacidade para andarem, dê capacidade, como eu já disse, para se locomoverem, para se exercitarem sem nada sentirem, em nome de Jesus, remova, Pai, a diabetes, remova todos os problemas dessa pessoa, Senhor, do que é o Deus verdadeiro, o Deus que cura, que faz milagres, muito obrigado, Senhor, glórias a teu santo nome, ó Senhor, quantas pessoas também endividadas, pessoas com problemas na justiça, que tudo seja sanado, resolvido, em nome de Jesus, liberta para essa pessoa, cure de todo mal, muito obrigado, meu Deus, glórias a teu santo nome, e em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.